Salve escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal. Que demais! E hoje a gente vai falar do Rumble Racing Stars. Tem várias coisas acontecendo em vários eventos e vários códigos de cupom que eu vou trazer aqui pra vocês que tá funcionando. E em parceria com o Rumble Racing Stars, estou trazendo um cupom exclusivo pra 150 pessoas que correr e pegar esse cupom aí pra poder começar a participar das Premium Race que você pode ganhar o SDC. Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês aqui, a nova loja que eles colocaram de pontos aí também, que você com esse cupom que eu vou disponibilizar pra 150 primeiras pessoas, você pode participar, ganhar esses pontos e até mesmo comprar na lojinha várias coisas legais se não quiser o SDC. Então bora lá pra esse super vídeo que a gente também tem o ATNFT exclusivo em parceria. Se você gostar deixa o gostei, se você não gostar deixa o seu não gostei, se inscreve porque só aqui você vê tudo do Rumble Racing Stars e de todas as outras blockchain gamify que tem aí. Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo. Galera, é o seguinte, Rumble Racing Stars já lançou aí faz um tempinho tá, você pode jogar, já tem a garagem onde você pode ver alguns assets do jogo. E eu vou mostrar a nova loja que eles fizeram dentro do game onde você pode usar esses Premium Race. Depois disso daí eu vou mostrar pra vocês os cupons que você pode estar utilizando, vou mostrar o nosso cupom exclusivo, vou mostrar também aí a nossa mais nova OATNFT onde você vai poder participar também de um sorteio exclusivo. Então bora lá dentro do jogo pra você ver isso daí comigo. E é o seguinte, aqui dentro do jogo você tem que pegar level 8. Por que pegar level 8 Cachuca? Porque se você não pegar level 8 você não vai estar disponível para jogar a Premium Race. Pegou level 8 a Premium Race já abre pra você. E o que é esse novo modo, esse novo modo Premium Race? É onde você vai aí competir por uma leaderboard de pontos. E esses pontos você vai poder trocar por USDC ou gastar aqui na Premium Shopping. Você entendeu bem? Então aí tem o novo modo de Premium Race. Jogou a Premium Race, primeiro colocado ganha 105 pontos, o segundo colocado ganha 75 pontos e o terceiro colocado 60 pontos. Você gasta 5 tickets pra entrar. E aí você ganha Premium Points. E com esse Premium Points aí você pode gastar aqui na loja. Tem corredora exclusiva do Premium Points. Tem carrinho exclusivo, tem mais tickets. Então você ganhou ali, você pode comprar mais tickets pra cada vez você ir jogando mais o Premium Race. E participar da outra leaderboard que você pode ganhar o USDC. Vou te mostrar tudo isso também, tá? E o que você vai ganhar aí no cupom exclusivo? Você vai ganhar 30 tickets pra você participar da Premium Race. Tá vendo aqui ó, 30 tickets de Premium Race, tá bom? Esse é o cupom aí que a galera, as 150 primeiras pessoas que resgatar esse cupom vai ganhar. E, Cachuca, mano, ganhei um monte de ponto. O que vai acontecer? Como eu faço pra ganhar esse USDC? Cara, lá no site deles você entra aqui ó, Star Garage. Você entra na sua garagem. Entrou na sua garagem, tem uma leaderboard. Essa leaderboard aí, a galera que acumula mais Premium Points vai ganhar a prize pool. A prize pool atualmente está em 4 mil dólares. E com isso daí, a galera que for acumulando Premium Points vai ganhar aí uma quantidade de USDC. Cara, tá muito concorrido, mas é a sua chance de jogar o game, evoluir e evoluindo, você participa dessa leaderboard aqui pra ganhar o USDC. E fora isso daí, você jogou, participou da Premium Race, tem um raffle pool aqui ó, tem uma pool pra ser sorteada também. É bem interessante, então, você participar, você pode estar ganhando de várias formas. E você também pode estar gastando aí os seus Premium Points na nova lojinha Premium, tá? Então, galera, corre, participa da Premium Race e pega esse meu cupom que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Pra vocês já terem 30 entradas, porque essas entradas aqui custam dinheiro. Então, é a chance de você, como free player, entrar e já garantir. Eu vou mostrar aqui no Shopping pra vocês quanto custa os tickets, tá? Ó, correm-se. E o menor aqui, que nós temos, é o de 5 dólares e vem 42. O meu cupom vem 30, então, mais ou menos aí, estamos em 4 dólares a premiação, o prêmio do cupom pra vocês, tá? A reward do cupom pra vocês, é mais ou menos 4 dólares em ticket do Premium Race. Demorou? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí qual é o cupom e vai estar no comentário fixado esse cupom também, tá? Não vou fazer gameplay aqui agora no jogo. Tem vídeo no meu canal de gameplay, tá? Isso daqui é pra explicar tudo o que tá acontecendo no Rumble Racing Star, pra você garantir. Fora vários outros eventos que está tendo no Discord. Eu vou mostrar pra vocês, galera. Então, pra vocês pegarem aí esses cupons, vocês vêm aqui nesse site, que também vai estar no comentário fixado. E você vai digitar esse, copiar esse cupom. Então, atento que no cupom tem um espaço no final, tá? Eles criaram o cupom com um espaço no final. Então, pra você resgatar esse cupom, você tem que colocar RRSXKATCHUCA e um espaço no final. E aí, você resgata esse cupom colocando o nick do seu personagem aqui, ó. Aí, você clica aqui e, bum, você... é que eu já resgatei, né? Então, é só um por usuário. Tem outros dois cupons que vai estar no comentário fixado pra você resgatar, que vai te dar muitas rewards. Eu vou mostrar aqui pra vocês também, tá? Então, bora lá aqui, ó, no e-mailzinho dentro do jogo. E vou mostrar as rewards que esses cupons dão aí. Porque também tem o sorteio lá na Gauche que dá essas três rewards aqui, ó. Essa daqui é mais exclusiva, tá? Vai dar 20 ouro, vai dar silver pra você e vai dar o corredor viking, tá? Então, isso daqui é muito importante. É uma reward de OBT, é um único cupom e vai ser um sorteio pra quem resgatar a OAT NFT lá na nossa Gauche. E eu vou mostrar isso daí pra vocês também. Então, eu vou resgatar todas as rewards aqui que eu ganhei com esse monte de cupom. E vou mostrar como você faz pra participar lá na Gauche e garantir o sorteio pra você que esteja jogando aí, tá? Então, bora lá na minha Gauche. Galera, aqui na minha Gauche, ó, da Dynasty da O, da nossa comunidade, você vai fazer algumas missõezinhas aí, tá? Vai seguir a Dynasty da OBR. Deixa eu colocar aqui pra seguir, ó. Seguiu, pá. Aí você verifica. Você vai entrar aqui no Discord também, tá? E visitar, vai entrar no Discord do Rumble Racing. Entrou no Discord do Rumble Racing, vai ter vários outros eventos lá pra você. Vai entrar no meu Discord pra verificar a sua OAT NFT, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês verificam a sua OAT NFT. Aí você vem aqui no Colaband, ó. Veio no Colaband. Conecta a sua wallet aqui que você está holdando a sua OAT. E você garante aí essa reward. Se, claro, você for sorteado, né? Aí pra você ser sorteado, tem outra mistão lá que te leva diretamente no sorteio, tá? Você vem aqui, ó. Join Giveaway. Aí você vai cair na sala do meu Discord lá, que tem o Giveaway. E você participa desse Giveaway, tá bom? Então, é importante você fazer todos os passo a passo. E verificar a sua OAT depois de mintar ela aqui, tá? Esse sorteio aqui, ó. Com exclusivo cupom CODE. E aí você termina tudo aqui, pega a sua OAT. Você tem que terminar todas as missões, pegar a sua OAT e verificar lá certinho. Porque só pode participar naquele sorteio quem tiver holdando a OAT NFT exclusiva, tá? E aqui você tem que marcar três pessoas nesse último post. Então, eu vou marcar aqui, ó. Arroba o meu perfil pessoal. Arroba a minha esposa. E marcar aqui mais uma pessoa. Vamos lá. Vou marcar o gordo natural. Dessa vez. E marquei todo mundo. Eu posto. Postei. Agora eu verifico aqui todas as etapas que eu completei. Verifiquei todas as etapas. Ah, faltou essa daqui, ó. Geralmente esse aqui pra mim dá erro. Porque eu estou fazendo com o meu próprio Twitter. Mas pra vocês vai dar tudo certinho, tranquilo. E aí o botão vai ficar verde. Você pode resgatar aí a sua OAT NFT exclusiva. Lembrando que quando está com esse símbolo aqui, sou eu que banco a sua taxa. Nossa comunidade que banca a taxa. E você não precisa se preocupar com isso. Feito tudo isso, cara. É só você entrar no Discord deles que está acontecendo vários eventos. Entrar no meu Discord. Verificar a sua OAT NFT. E participar do sorteio. Eles também têm a OAT deles, NFT, que você pode resgatar. Linkando aí. Fazendo a sua conta no Rumble Racing. Linkando sua wallet. E aí tem o bot que faz essa verificação automaticamente. E você pode resgatar essa OAT NFT deles exclusiva também. Demorou? E cara, pra quem é holder do Adventure Pass deles, lá da The Labs. Tem vários outros benefícios. Se você for StarGuard, MyPage, vem aqui em Reward. Tem vários outros benefícios. Pra quem é aí holder do The Labs Adventure Pass. E se você quiser saber mais dessas Rewards. Tá lá no Art e Paper deles. Então corre pra você descobrir todas essas Rewards aí. Caso você também seja um holder desse Adventure Pass deles. Eu não sou. Então eu não tenho essas Rewards. E se você quiser saber mais sobre a Premium Racing. Eles têm aí uma postagem nos sub-stacks deles. onde eles explicam tudo direitinho como funciona isso daí, tá? Então corre pra você aprender tudo do Rumble Racing Star. Um joguinho de corrida incrível que eu já trouxe aqui pra vocês. Inclusive torneio que a gente participou, fez aqui. Eu era o narrador do torneio. Foi muito legal. E quem sabe a gente não volta a fazer isso daí. Então galera, não se esqueçam aí de fazer isso daí. Se você não lembra como que faz, volta o videozinho um pouquinho. Pra você resgatar suas coisas e participar de todos esses eventos. O que você precisa vai estar no comentário fixado. Valeu, valeu e até o próximo vídeo.